Sem desejar entrar no mérito do discurso de vossa excelência, mas quero prestar um testemunho sobre Plínio de Arruda Sampaio. Conheço há mais de 40 anos, com ele participamos aqui no Congresso Nacional e é um dos homens mais íntegros que a política brasileira tem, de muita combatividade, muita inteligência, com uma grande coerência que ao longo dos anos só tem merecido o respeito de todos nós. Obrigado ao presidente Sarney por essa manifestação e esse testemunho e, como eu disse aqui, só queremos que a pré-candidatura de Plínio, que será consagrada no dia 30 na Convenção Nacional do PSOL, tenha, se não o mesmo espaço, mas tenha pelo menos, tenha pelo menos a hombridade e a decência, a elegância democrática de dizer que tem várias propostas disputando corações e mentes para poderem dirigir esse país. Obrigado à vossa excelência.